A solenidade reuniu autoridades e produtores rurais em próprio arco Na ocasião, o governador Belivaldo Chagas autorizou a distribuição de 250 toneladas de sementes de arroz que irão beneficiar mil famílias do Baixo São Francisco Olha, é uma ação que o governo do estado já vem desempenhando não apenas nos momentos em que temos que fazer como fizemos na distribuição de sementes de milho, de feijão mas também na época do plantio do arroz e a gente tem feito essa ação com o objetivo de fortalecer principalmente a agricultura familiar São cerca de quase mil famílias que serão contempladas com um programa como esse 250 toneladas, como você bem falou no investimento de mais de 600 mil reais Acho que isso fortalece a agricultura familiar é bom para a região e a gente não pode deixar de apoiar, portanto Com um investimento de mais de 600 mil reais provenientes do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza Sergipe terá a oportunidade de aumentar a produção de arroz e movimentar ainda mais a economia do estado Nós somos hoje o terceiro estado do Nordeste produtor de arroz então é mais uma política do governo do estado fortalecendo a agricultura aqui no estado de Sergipe São três perímetros da Codervássia que serão distribuídas essas sementes de arroz e é um programa do governo do estado que existe há mais de 10 anos mais de 600 mil reais que esse ano o governo do estado está investindo apenas nessa questão da distribuição de sementes de arroz Com 30 anos de sua vida dedicados ao campo Marcelo acredita que a distribuição das sementes irá impactar profundamente na produção e melhorar a renda dos produtores rurais Quando a gente recebe a gente já não tem esse custo Segundo, recebendo um produto de qualidade consequentemente a gente vai ter uma melhora muito grande na produção Se aumenta a produção, aumenta o volume de venda aumenta o volume de receita obtido pela produção